Olá a todos, olha, a Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas é organizada pelo CREA de Minas Gerais, abriu a inscrição na última quarta-feira, no dia 22 de julho, e segue até dia 31 de agosto, também na quarta-feira. A gente vai conversar melhor sobre isso, esclarecer essas dúvidas com o Lucas Duterte Melo, que é engenheiro aqui do CREA de Muriá, e vai explicar isso pra gente. Lucas, muito obrigado pela participação. Primeiramente, como é que vai funcionar essa feira? Bem, a princípio, todos os alunos regularmente matriculados em cursos técnicos de graduação relacionados à engenharia, e que esses cursos estejam credenciados no CREA, podem fazer as inscrições através do site. Todos eles que tiverem uma ideia de projeto, qualquer projeto que tenha uma intenção de inovação tecnológica, aplicação, principalmente que seja bem aplicado para a sociedade, podem fazer sua inscrição. Certo, especialmente para os estudantes, então, né? Exatamente, são especialmente para os estudantes, porque a intenção da feira realmente é incentivar esse empreendedorismo, incentivar o interesse pela pesquisa, pelos experimentos, nos estudantes, né, para desenvolver tecnologia, né, que é o principal foco, né, desenvolvimento de tecnologia e inovação. Certo, os principais interessados, como que devem proceder? Os interessados devem entrar no site, né, da Fence Tech, .creia-mg.org.br, através desse site tem todas as instruções, formulários para inscrição, através desse site que eles vão conseguir registrar. Certo, Lucas, as inscrições são gratuitas? Inscrições são gratuitas, né, e tem que ter um profissional, né, um professor, um profissional orientador também para os projetos. Certo, e para finalizar, no final de tudo isso, vão haver premiações por 36 finalistas, né, isso explica para a gente. Exatamente, cada regional no estado, são 12 regionais, vão ter três projetos selecionados, né, no nosso caso aqui, a nossa sede é em Juiz de Fora, onde serão selecionados três projetos que serão apresentados em Belo Horizonte. Os projetos são avaliados por profissionais, por uma comissão avaliadora, compostos por técnicos, professores, pesquisadores, né, e profissionais das áreas de interesse de cada trabalho, né, que vão para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nas datas de 20 a 22 de outubro, serão apresentados, aí sim acontecerá a feira, né, com os trabalhos apresentados, com 36 projetos do estado inteiro. Desses 36, serão selecionados os 10 vencedores, dos quais os cinco primeiros lugares vão ter premiações em dinheiro. Então, é um bom começo para quem tiver interesse, né. Que eu acho que é interessante. Tá certo, então para reforçar, fala o site novamente aí, que o pessoal pode fazer a inscrição em casa. É fencentec.creia-mg.org.br Tá certo, Lucas, muito obrigado pela sua entrevista, está dado o recado aqui, voltamos aí ao estúdio.